E aí meu mano japa, pra quem tu trabalha, pra quem tu trabalha? Gestão é do coelho, a tropa é do titio Um pelo outro, todos pelo mano Alô Botafogo, alô Total, alô Carão É a tropa do Nego, fortão, tá três fortão Passa nada, passa nada Oh, ei, avisa os corros, a chave é o Mangueira, é TCT Oh, ei, avisa nessa porra, Babilônia Tá tudo três, tudo três, tudo três, tudo três Quepe, 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 então morreu A tropa do Botafogo Ata morre, mas não corre, somos um pouco mais louco PPZ tava jara, tá pegando pra gente No baque falamos um AR, adoramos o presente Levanta o seu pote, e se vinha, fala voa Na zona sul, o TCP, deboche tá de boa A gente tá na mídia, passou na televisão Que a tropa é sobrador, que expulsou os alemão Maltratar o morador, a gente na crocodilagem A gente só quer ver o bem, está da comunidade Isso é doutrina, TCP, bandido de verdade Gestão inteligente, baile, bombom de sempre pesada No arquitetão de trinta, cinturão cheio de pente As novinhas jogam na cara e cobiça a gente Não somos emocionados, equipe do patrão Na laje de frente, pulmá fumando, fundo vão A tropa tá na pista, e os alemão tem medo BTG e o garotão, moleque bom de dedo Genete feio e calculista, tô pouquinho homem de guerra De bala e o neva, conhece cada vez que vem Tá lá no recorte, tá lá no recorte, tá pra dentro de lançar E vamos ganhar, se eu quero estar no chapéu Filhote vai te matar Se matar no chapéu, o sul, o alô vai se matar Aí vocês vão ver, porque me chamam de machado Gestão inteligente, e o crime organizar Fechamos de noite, de dia, no sol e chuva Tamo na luta, se eu morrer vem outro no meu lugar E o crime continua, o tampão sai o veloz É caçador de alemão, caminada um a um Rua 3 a comissão, no campo em Jesus habitar E protege os cria, é bala em com rosa X9 com polícia, 120 falou no rádio Passa né de nem pode, quem tentou passou mandado Toma um rajadão de groga, PDG com a louco do mal DCP vai baquear, quase o popô novato A tropa vai te vingar, aí Samuel e o Paulinho Onde vai te matar, prenda vai ficar careca Depois a gente vai picotar, a rocinha do mestre E vamos retomar, essa porra é zona Se o Jesus é o dono do lugar O catê que tá na pista, não atura a gracinha Mulher me dá tudo três, tá uma delícia Tá uma delícia, tá uma delícia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau